Bem-vindo ao canal Tatuá Pé Conceito. Antes de começar esse conteúdo, se inscreva no canal. Vou deixar aqui, ó, dá um like, dá um joinha e se inscreva pra dar uma moral pra nós. E outra, segue no Instagram, Tatuá Pé Conceito também. Lá a gente tá postando diariamente as novidades. Hoje é o seguinte, a gente fez uma compra agora pra final de ano, a gente gastou aí 500k em roupas, certo? A gente comprou diversas marcas. Eu quero mostrar um pouco das roupas pra vocês verem e já se ligar que vai ter novidade na Tatuá Pé Conceito. Comprar um pouquinho de Lacoste, um pouquinho de Mizuno, um pouquinho de Off-White, um pouquinho de cada coisa aí pra vocês, pra atender vocês aí final de ano. Então, se liga nas novidades, vem. Rapaziada, ó, isso aqui é a Paulinho da Lacoste, coleção nova, certo? Chegou ela no lote. Isso aqui a gente separou só algumas peças do lote. Pra vocês terem uma noção do que chegou, tá? Lacoste a gente pegou bastante coisa, mano. Se liga nas peças que chegou, vou abrir alguma coisa aí pra vocês derem uma olhada, ó. Olha essa Paulo, que louca. Se liga. Pesado. Ó, chegou o Paulo Básica da Lacoste. Essa aqui já é mais estampadona. Pra quem curte. Quem aí gosta de Lacoste, já deixa os comentários. Quem curte Lacoste de verdade, quem é lacosteiro. Tinha o camisetinha também, ó. As camisetinhas que chegou. Atenção. Trabalhamos somente com produtos 100% original, tá, galera? E o importante da compra agora pra final de ano, que é dezembro, né? A gente sabe que novembro, dezembro é a época que mais vende na loja. Então a gente tá aqui com alguns produtos exclusivos pra vocês, ó. O Hugo Boss também te comprou alguma coisa. Se liga nas peças. Você que gosta de Hugo, ó. Olha que louco essa camiseta. Essas peças da Hugo aqui, isso aqui é as clássicas. Se liga nos bonézinhos que chegou também. A gente comprou. Esse aqui é o Roland Garros. Roland Garros, Paris. Lacostezinho. Moletom da Lacoste também, rapaziada. A gente comprou alguns modelos de moletom. Mas deixa nos comentários aí qual peça que você mais gostou, mano. Ó, shorts da Lacoste. Vou dar a hora desses shorts que é o seguinte. Tem os shorts. Tem o moletom de conjuntão pra você fazer um kitzão pesado. Ó. Se liga. Ó que louco. Fora isso, chegou as básicas aqui, ó. Bastante básica. Isso aqui acho que é a curta básica. As basiquinhas vai que vai o ano todo. O ano todo ela vende. Moletom. Chegou bastante opção de moletom também. É, rapaziada. Isso aqui, ó. Isso aqui eu vou mostrar. Isso aqui é o conjuntão, ó. Se liga. Vem a blusa. E vem a calça também, ó. Isso aqui é vendido em conjunto. Calça e a blusa. Ó essa polinha da Lacoste aqui, que louca. Isso aqui é pra você que gosta de exclusividade, tá, rapaziada? Isso aqui foi uma nota aí de 500k. E é importante a gente saber fazer a compra, porque quanto melhor você compra, mais rápido você vende e mais rápido volta o seu dinheiro, certo? A gente hoje, a gente compra praticamente à vista nas mercadorias. Então a gente tem que acertar muito na compra, porque se a gente acerta na compra, o nosso dinheiro já volta. E até uma dica pra você que tá vendo aí esse vídeo, você que é lojista, tá vendo esse vídeo, você tem que ter uma média pro produto, um tempo do produto ficar na sua loja. Por exemplo, a gente aqui no máximo é seis meses que a gente quer deixar o produto dentro da loja. Passou os seis meses, a gente já tenta fazer uma promoção, já tenta fazer algo pra liquidar a peça, porque seis meses essa peça dentro da sua loja é seis meses o dinheiro parado. Seis meses ali você investiu e seis meses seu dinheiro tá aqui, ó, parado. Seu dinheiro tem que circular, tem que girar, tem que entrar e sair, entrar e sair. Seu dinheiro só entra e fica, acaba perdendo grana, aí seu dinheiro acaba desvalorizando. Trabalhe com produtos que você vai ter o giro aí no máximo seis meses. Bruno, não, tô com uma marca aqui na minha loja, já passou os seis meses e não vendeu. Então você tem que procurar outro produto, mano. Não compra mais essa marca, tenta não comprar essa marca, porque você tá perdendo dinheiro. Então o segredo de loja de roupa é isso, você fazer o giro. Tem que girar, mano. Se o produto não tá girando, infelizmente, ele não tá se pagando na sua loja. Você tem que entender que esse produto tá pagando um aluguel, por exemplo. Cada tempo que ele fica aqui, foi o aluguel, foi água, luz, funcionário, IPTU. Então, por exemplo, se essa peça ficar aqui dois anos, ela tá te gerando custo dois anos. Quando você começa a fazer essa conta, você entende que você precisa vender rápido o produto. Ah, Bruno, mas não tá vendendo rápido, então troca a marca. Troca o produto, troca o estilo, porque o segredo da loja de roupa é você ganhar dinheiro ao giro. Se você não tiver giro, infelizmente, você não tá ganhando dinheiro na sua loja. Ó, chegou essa daqui também, oversize. Ela corre essa que eu peguei pra mim também, ela é mais over. Produtinho chegou, moletomzinho, chinelinho da Lacoste aqui. Esse modelinho aqui vendeu super bem. A gente fez reposição dele. Chegou o tênizinho da Lacoste, isso aqui é o Europa. Chegou o Mizuno também, rapaziada. Mizuno também a gente comprou agora pra final do ano, que com certeza vai vender muito bem. A gente não tinha, a gente tinha encerrado com a Mizuno. Na verdade, a gente não trabalhava com o Mizuno. Mas devido às demandas aí, final de ano, a gente resolveu trazer. Que é um tênis aí que tá vendendo muito bem. Tá tendo um giro muito alto. Então a gente voltou a pegar, certo? Ó, isso aqui. Que é o Proficy. Proficy 13. Em breve vai ter o lançamento do Proficy 14. O 4, que vai chegar aqui na loja. Os tênizinhos de novo. Os modelinhos de Lacoste que vendem muito bem. Mostrar um pouco também pra rapaziada de Off-White que chegou. Chega aí, rapaziada. Aproveitando que vocês estão aí no canal. Rapaziada, mais uma vez, já se inscreva no canal, deixa um like pra fortalecer, certo? Ó, umas peças da Off-White. Chegou. Dá uma olhadinha nessa camiseta aqui, louca, ó. Tá ligando nas costas. Pesada. Off-White, lembrando, única loja oficial. Única loja oficial no Brasil é a Tatuapé Conceito, tá? Ó, os tênis. Vem com o lacrezinho. Bonitinho. Off-White e Palm Angels. Você só encontra aqui na Tatuapé Conceito. Tinha bastante modelo de camisetona deles. Uma mais pesada que a outra, mano. Essa laranja aqui, que pesada. E é isso, rapaziada. Apresentei um pouco das peças aí que a gente recebeu. Então, marcha, se inscreve no canal. A gente vai estar mostrando pra vocês mais conteúdo assim. Eu quero também estar fazendo mais conteúdo pra você aí, que é lojista. Ensinando você aí a conseguir crescer o seu negócio. É como você conseguir cada vez mais estar ganhando e faturando dinheiro. Não adianta você ter uma loja, você ter um faturamento, mas você não ganhar. Lembrando, faturamento não é lucro. Então, o que importa no seu negócio de verdade é o lucro. Então, já deixa aqui nos comentários o que você, lojista, gostaria de aprender aqui no canal. O que você, lojista, gostaria de ver aqui. Porque eu quero estar mais próximo de vocês aí. Eu quero estar mais perto. Eu quero estar podendo aí realmente ajudar. Do mesmo jeito que a gente saiu de uma lojinha, de uma salinha comercial e montou hoje uma das maiores lojas de São Paulo. Eu quero também poder ajudar vocês aí, tá bom? Tamo juntão. Segue também no meu Instagram lá, Bruno Vinícius. E vambora. Tamo junto daquele jeitão. É marcha no progresso.